Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês, meninas? Por aqui, gente, hoje é domingo, tá? E madrugamos, gente, acordamos bem cedinho, porque nós vamos fazer a compra do mês, tá, gente? Ontem a gente foi lá na praia, né, pra buscar algumas coisas que ficou lá, né, desse feriado que a gente levou, né, e foi rápido, gente, passamos de ir lá e chegamos em casa ontem à noite e agora a gente já tá saindo, por isso que a gente vai fazer compra. De domingo, gente, felizmente, é um dia bem corrido pra mim, assim, pra fazer compra, né, ainda mais compra do mês, né, que é mais demorada. Mas, gente, amanhã eu tira o trabalho, então, assim, tem que deixar a casa abastecida, né? É... E é isso, vamos lá fazer a compra do mês, é, que Deus abençoe o aviso de vocês, é, não sai daqui sem deixar seu like, seu comentário. Gratidão por sempre estar aqui, gente, muito, tô muito feliz, né, com vocês aqui. Teve uma amiga que perguntou assim, Mara, eu não entendo por que seus vídeos são tão bons e as visualizações é tão pouco. Vai, amiga, é assim mesmo, amiga. Deus, ele tem um tempo determinado para cada coisa, né, debaixo do céu. Ele tem um tempo determinado para cada coisa na nossa vida, né, eu tenho sete anos de canal, né, pra outras meninas poderia, né, se desesperar, parar, né, desanimar, né, e isso é compreensível, porque às vezes também eu penso em parar, mas, como eu falei com vocês, gente, é... Fazer dois anos, né, que eu perdi minha mãe e há sete anos eu gravo vídeo no canal. E nesses seis anos, né, antes dela falecer, ela que me motivava muito gravar. Minha mãe foi uma pessoa que me motivou muito, 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 né, Tiago também sempre me apoiou, minha sogra, todo mundo. Mas minha mãe, assim, de um dia que eu tava cansada, desanimada, não queria gravar, ela ligava pra mim, mandava mensagem, Mara, grava, Mara, grava que eu tô esperando vídeo pra mim, ver meus netinhos, porque ela morava longe, né, e depois que ela faleceu, gente, é a motivação pra mim gravar, é pra mim distrair minha cabeça, gente, porque até hoje é como se minha mãe tivesse partido ontem, sabe, eu, seriedade pra vocês, eu, cada dia, parece que dói mais, sabe, a pessoa diz que com o tempo passa, eu com o tempo fico, cada dia eu fico mais, sabe, Deus sabe, no meu coração, eu sinto mais saudade, e os vídeos me ajudam muito, gente, dessa parte aí, tá, que se fosse por dinheiro, realmente eu já tinha parado, tá, porque é muito difícil ganhar dinheiro aqui, né, na plataforma, e por vocês também, é muito bom quando a gente termina de postar um vídeo, e as meninas estão, vocês estão aqui me assistindo, estão aqui me apoiando, às vezes é título de vídeo, né, que nem chama muita atenção, né, vocês, às vezes nem gostam, mas sei que vocês vêm aqui porque vocês me apoiam, né, gostam de mim, gostam da gente, tá, gente, então é isso, agora nós vamos lá fazer nossa compra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegamos, meninas! Ai, gente, vamos começar por aqui, né, que eu sempre começo, né, gente? Arroz, feijão, é, açúcar, trigo, gente, essa vez eu tô precisando de tudo isso. Lá o dispenso tá vazio, vocês viram aí no último vídeo, né, que eu gravei, eu fui lá no outro supermercado, né, é o supermercado, o filho desse aqui, esse aqui é a mãe. E comprei algumas coisinha pra adorar até hoje, gente, ainda tem um restinho ainda, vocês falaram que eu achei que eu comprei poucas coisas por 70 reais, mas vocês falaram que eu fiz milagre, porque aí na cidade de vocês eu não conseguiria comprar aquilo ali, aquelas coisas que eu comprei, né, então é isso, vamos lá. Vou começar aqui pelo arroz. O arroz, gente, vamos ver, 18,99 tá o alegrete, eu gostei, comprei dele mês passado, gostei. Eu vou levar ele mesmo. O Cepé tá 20, também eu gosto muito do Cepé. Lá eu comprei o Camil, né, eu tenho um pouco do Camil lá, mas vou levar esse aqui, pode levar esse aqui, irmão? Qual é o outro? Cadê? Tiago falou que o Cão Brasil, esqueci o nome dele. Para um pouquinho. Parei, gente. Então, gente, o Cão Brasil, Cão Brasil, tá 20,99, vou levar aquele mês, gente, ó, o alegrete. A gente, tipo, 2 reais já faz uma diferença, só que eu tenho uma aqui, gente, que é mais barato, mas eu não levo, que aí já é diferente, é horrível. Eu não sei se foi qual, tá por aqui, mas eu vou levar o alegrete que eu comprei e eu gostei, gostei. Peguei um feijão, eu vou pegar, gente, trigo, porque eu tô sem trigo lá em casa. Eu não ligo pra, assim, marca de trigo não, gente. Eu uso trigo mais mesmo, é pra fazer bolo, assim, pra aumentar a massa do bolo. Eu uso essa rosa branca aqui, ó, eu gosto dela. Rosa branca, tá vendo? Tá 5,49. Tem uma aqui também na promoção, 5,99. E tem essa aqui, 4,99. Boa sorte, é essa mesmo. E eu acho que dá melhor que a rosa branca. A boa sorte, né? E é sem fermento, tá, gente? 4,99. Gente, deixa eu acusar pra vocês, não tem nada barato de novo. Vido? Ó, 4,99. Tipo 2? Que 2? Ah, tipo 2 é mais quebrado. Tamir os animais. Ela vai aprendendo a ser dona de casa, ó, assim, fazendo compa a mãe dela. Antes ela reclamava, agora já até costumou, ela gosta. Vou levar, gente, uma tapioca. 5,39. Ó, a gente vai comprar na cardeneta aqui do supermercado, ó. 5,39. Aqui são 3 preços, tá, gente? 3 preços. A vareja, a cardeneta, tacado e varejo. 5,39. Vou levar. As crianças amam, gente. Ah, eu vou levar também, sabe o que, gente? Massa de quibe. Ai, tô viciada no saladinho de quibe. Maria ama também. 4,59. Farinha. Tem uma farinha fechada. Tem uma farinha fechada lá em casa. É, depois a gente compra. É uma coisa também que subiu a besta de farinha, né? Ah, hoje vou levar um as de sal. A gente compra mês sim, mês não. Só que a gente tá 2 meses sem comprar. Tiago só chega aqui e fala Mara que gosta. Minha cunhada de as de sal. Ele é muito implicante. Que é uma vez, ela colocou no salado. Ah, eu gosto disso aqui. Ó, 4,89. A gente compra mês sim, mês não. Dura bastante. Mas que mês passado a gente não comprou. Aí levar a pipoquinha deles. Pipoca, patusco. 3,89. 3,89. Abaixou esse aqui. 3,98. Ó, pipoca patrícia. 3,98. Deu uma abaixadinha. Tava 5 reais. Lá na rua a gente compra 5 reais. Aqui a gente compra 4,80. E o leite, gente? Deixa eu lá levar vocês pra ver o leite. Porque o leite, gente... Tiago, você que sabe quando o leite vai baixar. Quando o leite vai baixar? Tiago fica... Tiago fica vigiando o tempo de chuva. Seca. Olha, gente. O mais em conta tá o... Porto Alegre, 4,48. Tá? Eu acho que eu vou levar só umas duas caixas. Ah, é isso mesmo. Aí o Tirol, 4,59. Diferença pouca. Ah, Tiago. 4,38. Santa Clara. Eu prefiro até o Santa Clara. Santa Clara. 4. Levar esse aqui. Levar o quê? Uns 3, uns 2. A gente tem comprado um monte de chocolatinho pras crianças. Olha, o leite vai baixar. Ó, o chocolatinho tá com preço em bom, tá vendo? 88 centavos, tá vendo? A gente sempre leva também pra ajudar no leite. Levei esse aqui. Ah, gostou. Agora nós vamos nesse lado aqui. Gente, eu não vou gravar tudo, não. Tá? Aqui em casa eu mostro pra vocês tudo direitinho. E eles começaram a aumentar o som aqui. Então, se empolgaram aqui no som. Uma coisa que eu gosto, gente. É isso aqui, ó. Mas, gente, tá sempre caro. Se eu não achar uma promoção. Mas fala, sardinha. Ah, gente, vou pegar um... Ih, Tiago, sal. Gente, é difícil. Eu acho que vocês nunca viram eu comprar sal, hein. É difícil de comprar sal. A gente compra lá por perto de casa mesmo. Eu falei sobre sal, né, gente? É uma coisa que ninguém dá muito valor no sal. É uma coisa mais barata. Olha o quilo do sal. Mas sem isso aqui, gente, ó. A gente não consegue nada. Sem isso aqui, a gente... Isso aí é sal grosso. Sem isso aqui, ó. A comida não tem sabor nenhum. Nenhum, nenhum. Pouco, né, gente? Nada de aumentar aí no sal. Perigoso. Mas sem isso aqui... Então a palavra do Senhor diz o quê, Tiago? Sede o quê? Sal. Meu filho, você que sabe da palavra do Senhor. Sede de sal. Sede de sal da terra e luz do mundo, né? Isso aí, gente. Vamos iluminar esse mundo aí. Vamos dar sabor a esse mundo. Vou comprar também. Vou pegar, gente, um... É um vinagre, tá? No vinagre. Acabou. Eu vou pegar esse aqui de... Ai, álcool. Eu gosto muito. Eu gosto de limão. Vinagre de cereal. Não sei. Gente, eu vou ter que desligar aqui. Começou a música. De água. Vai levar esse aqui mesmo, gente. Coloridos. Vou pegar esse aqui, né? Peguei esse aqui de limão, gente, ó. Acho que tá R$1,79, ó. R$1,79. Vou ver certinho. Eu vou pegar esse aqui. Ai, gente, que legal. De alho. Olha, tem cálcio é bom. Não sei se eu levo. Churro no álcool mesmo. Sabe por quê, Mara? Você sempre gosta. Você sempre pega de álcool. Porque eu uso na limpeza de casa, gente. Eu uso na limpeza. Eu queria álcool, mas eu queria um álcool branco. Tem, não. Ó, tem de maçã. Ai, vai esse aqui mesmo. R$1,79. Eu gosto de usar na limpeza. Coloco no balde. Coloco sanitário. Muito bom. Muito bom mesmo. Milho. Acho que vou levar uma lata. Esse aqui é ervilha, gente. Ó, ruim é o milho aqui. O milho sempre tá mais caro, né? A gente tá pegando aquele seleto. Os dois juntos. R$3,35. Mas acho que hoje eu vou levar... Vou levar milho mesmo. R$3,59. R$3,39. Isso aqui é cozido a vapor. Acho que é isso mesmo, gente. Não tem mais um conta, não. R$3,19. Tá só uma latinha mesmo. Acabou. R$3,19. 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 É isso, gente. Depois eu falo mais com vocês. Meninas, terminamos de fazer nossas compras. Tem esse carrinho aqui e o carrinho lá na frente. Agora vamos procurar minha cunhada por aí. Gente, eu não gravei porque não sei se dá pra vocês ouvir no fundo. O som hoje tá muito alto. Aí acaba dando direitos autorais no meu vídeo. Tá bom, gente? Chega em casa eu mostro pra vocês. Ainda vou correr com o almoço. Hoje é domingo. Eu tenho que lavar roupa ainda do meu marido do serviço. Eita, gente. Continua aí que o de hoje tá cheio. Uma eternidade depois. Então, meninas. Acabei de chegar. Já esqueci que colou um chicrete em mim. Até agora não sei onde colou esse chicrete. Aí, gente. Tô fazendo um suco ali pra as crianças tomarem. Porque larguei eles aí só com um todinho pra cada um. E geleia. Eu fui realmente abastecer. E vou mostrar pra vocês como estava, gente. Olha, bem vazia. E aí agora fiz um suco. E tô... Iago e Maria vão tomar suco com... Passei na padaria. Comprei um pão. Eu tinha que ter comprado lá mesmo no supermercado. Tô comprando na padaria. Um pão que eu compro por 6,50. Lá no supermercado comprei por 8... Quase 8 reais. Tá bom. Aí a gente trouxe também lá no supermercado. Você viu que foi no supermercado. Mortadela defumada. Gente, eu amo de mortadela. E aí a gente tomou no... Aí eu vou... As crianças vão tomar com suco. Tia acabou de tomar um tod. E saiu. Ele foi na igreja limpar. Então, enquanto ele tá lá na igreja limpar, gente. Eu tô aqui organizando. Eu tenho que fazer almoço. Maria fez arroz pra mim, gente. Olha. Nem pedi. Olha. Quando vocês perguntam que Maria me ajuda aí, gente. Fresquinho o arroz. Aí eu tô querendo fazer o quê, gente? Meu filho, faz você servir. Olha o copo ali. Senta ali e vai se servir. Ai, tudo na mão, gente. Impressionante. Aí... É... Vou fazer o quê pro almoço hoje? Almoço de domingo, né? Vou fazer, gente. Comprei coxinha de frango. Para, vai. Não. Comprei coxinha de frango, né? Coxinha da asa. Aí eu vou... Agora eu vou lá embaixo. Vou buscar alfavaca. Vou fazer um tempero potente. Comprei alho. Vou fazer aquele tempero bem gostoso. Vou cozinhar um pouco, tá? As coxinhas. Na panela, né? Com aquele tempero bem power mesmo. Bem gostoso. E depois que tiver cozidinha, eu vou botar pra dourar na airfryer. Mas você pode também já colocar diretamente na airfryer. Só que eu acho que demora muito, tá? E aí até ficar cozinhar por dentro. Ficar difícil. Como eu quero um cozimento mais rápido. É... Que asse logo, fique logo pronto. Já são meio-dia, gente. Tá? Então, assim, eu tenho que correr com o almoço. E aí eu vou fazer na panela. Tá? Refitinho, cozidinho. Quando tiver cozido, aí eu já vou botar na airfryer. Eu sempre faço isso. Boto no forno, lembra? A dica que eu dou a vocês? Frango, coxa, sobrecoxa. Cozinho na panela. Eu só coloco no forno pra dourar. Hoje eu vou colocar na airfryer. Tá bom? Aí o arroz já tá pronto. Vou fazer coxinha. Vou fazer uma maionese. E vou fazer uma farofinha. E vai ser nosso almoço de hoje. Que a graça de Deus. Porque hoje é domingo, gente. Gente, pensa no dia corrido pra mim. Que eu já tô falando com vocês aqui. E já tô lembrando que eu tenho que lavar a roupa do meu marido ainda. Pra ir pra igreja. Tá? Lembrando que ontem eu fui na praia, né, gente? Buscar as coisas lá. Porque a gente deixou lá da praia. Deixou lá na praia. E nós fomos trazendo essas coisas. Tá, gente? Pra quem não sabe, a casa lá é da minha sogra, tá? Só que a gente fica assim. Fica indo e vindo. E como a gente passou mais tempo lá. Olha o guarda-roupa, coisa horrível, gente. Olha. Quando a gente... Como eu passei muito tempo. A gente passou cinco dias lá. Praticamente no feriado. A gente deixou bastante coisa pra trás. É famoso ontem buscar. Aí eu vou lavar as blusas do meu marido. Do meu amor. Hoje ele vai de terno. Ela tem que lavar a blusa social dele. É muita correria, gente. É bastante correria. Você vai com a sua blusa social, Iago. Hoje é santa ceia. Hoje é santa ceia do senhor. E o cara não tô de loscar. Ele vai de blusa social. Iago. Sim, sim. Hoje temos que ir lindo. Santa ceia do senhor. E é isso, gente. Aí, sobre a compra... A compra. Gente, eu vou deixar pra mostrar... Ui! Vou deixar pra mostrar no próximo vídeo. Tá, gente? Às seis horas, né? Que vai ser amanhã. Vocês vêm pra vocês verem a compra do mês. Tudo que eu trouxe. Fala oi pra menina. Quer o quê, mãe? Olá. Eu tô procurando um escuridão. Ai, por aqui tá escuridão. Trouxe leite condensado. Trouxe coisa pra ela fazer moussa. Fazer um moussa de maracujá. Pra gente comer. Futuca aqui, Maria. Futuca aí. Trouxe dois leites condensados e dois cremes de leite. Aí você pega... Eu vou precisar de um desses pra fazer o bolo, com cobertura do bolo. Se você puder usar um e meio, deixar meio pra eu fazer a cobertura do bolo. Um leite condensado. O ovo. Tira o ovo daí. Então é isso, gente. Eu vou fazer o almoço. Eu mostro pra vocês o almoço nesse vídeo, tá bom? E no próximo vídeo. Aí eu já mostro a compra do mês. E eu organizando, tá bom? Não vai ser só mostrando. Vocês veem que vai ser bem legal. Vocês sabem que eu não gravo só uma coisa, né, gente? Pessoas que pegam um vídeo pra ser só aquilo. Não, gente. Ai, eu boto tudo. Boto rotina, misturada. Não sei se sabe como é que eu sou. Agora eu vou comer que eu tô varada de fora. Que a figueira não floresça. Que não haja fruto na vida. O produto tá livre. A menta. Todavia me negra. Todavia me negra. Amém. Oh, o choro duro na noite. Mais alegria. Ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja aflito na vida O produto da liberamento Todavia me negarei Então meninas, o almoço está pronto Fiz essas coxinhas aqui na airfryer Como eu falei com vocês, eu cozinhei na panela Coloquei aqui só para dourar Aí fiz uma farofinha fresquinha Aqui o arroz, que o Maria fez E a saladinha de mal, né? Esse aqui é um refrigerantezinho para a gente tomar Agora nós vamos almoçar, né, meu amor? Grato a Deus, né? Hoje amanheceu cedo, gente Hoje eu vou dar muito cedo Já foi, já limpou a igreja e agora veio almoçar E é isso, vou falar uma coisa que eu demorei mais para fazer o almoço Porque eu tinha que, né, guardar as compras Mas é isso, agora nós vamos almoçar Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom, I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me Let's take it slow You ask me how we got here Cause you don't know how You say we're taking on water Yeah, we're sinking now You're looking all concerned Like we're gonna drown But we both know how to swim No worries as we're falling down Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom, I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me Let's take it slow I know I'm not easy I drag you out, you're mine And there are days I hate you But baby, you're still mine And now we have the best times No matter what we do And even when we don't There's nobody I'd rather choose Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom, I'm going down with you Let's take it slow Let's take it slow Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me? Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom, I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me? You know you'll have a good time wherever you're with me? Let's take it slow Let's take it slow Let's take it slow E aí